Arte e terapia, a gente usa as mãos, relaxa a mente. A proposta de hoje é a pintura em MDF, que você pode aplicar em várias superfícies. Cláudio, não tenho uma caixinha, mas eu tenho uma mesinha, joia. Não tenho uma mesinha, mas tenho uma base de abajur. Tudo certo. Você vai aprender com a Adriana Miranda e você vai aplicar essa técnica em qualquer peça de MDF. Tá certo, Adriana? Isso aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito bom. Estou aqui com tudo. Trouxe essa caixinha aqui para a gente fazer. É uma caixinha de chá para quem está começando agora no artesanato, quer vender, quer fazer uma renda extra. Ela é super fácil de fazer, uma peça delicada, barata de fazer e de vender para trazer retorno para a gente aí. Tá vendo? Para quem quer começar. Isso é que é legal. Você vê que ela vai fazer aqui, é uma peça que você faz rápido. que te dá uma boa margem de lucro. Ou seja, é um bom artesanato para a gente vender. Exatamente. Além de trazer leveza para a nossa vida, que é o que a gente quer. Trazer uma vida mais leve para a gente. Mulheres, ressignifica a sua vida através do artesanato. Claudinha, trouxe aqui uma caixinha de MDF, coisinha pequena, básica e rápida. Ela vem assim, toda clarinha, branquinha. A primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar a minha madeira para ela não ter nenhum dano futuro. Então, eu tenho que pensar que eu vou entregar o melhor produto para a minha cliente. Pego aqui uma goma laca indiana, essa daqui eu já comprei, diluí para a gente poder trabalhar com ela. Como é que dilui a goma laca? A goma laca dilui em álcool acima de 90%. Já existe ela pronta no mercado, mas para a gente que trabalha bastante, compra de litro, que é mais fácil, mais barato. Tá bom? Dilui a goma laca no álcool, deixa ela 24 horas e ela está pronta para usar. Mexe bem, eu vou, aqui eu não vou desmontar a caixa, mas em casa desmonta ela, passa a sua goma laca com um pincel de cerdas duras. Vou trabalhar aqui, deixando ela todinha impermeabilizada. A goma laca vai impermeabilizar a sua madeira. A gente nunca sabe aonde a nossa cliente vai guardar e como que ela vai trabalhar com essa peça, como que ela vai tratar, né? Então, eu tenho que pensar que eu tenho que entregar o melhor produto para o meu cliente. Impermeabilizei, a goma laca vai impermeabilizar o teu MDF de dentro para fora. Ó, trabalhei aqui com ela. Goma laca diluindo em álcool, então pego o meu pincel e coloco no álcool, tá bom? Aqui eu vou deixar ele guardadinho. A madeira fica assim, um pouquinho mais escurecida, tá bom? Vou trabalhar agora a minha pintura. Isso daqui deixo secando. Vou tirar esse daqui e eu vou trabalhar a minha pintura. Aqui eu trouxe a parte de dentro da tampa para a gente trabalhar. Olha, trabalho com uma tinta acrílica que tem uma cobertura melhor. A tinta acrílica te dá uma possibilidade de economizar, porque você consegue trabalhar... Deixa eu só ver se ela está aberta aqui, ok? Estou trabalhando aqui com um azul seco. É uma tinta que tem uma excelente cobertura. Espalho na minha peça, sem pretensão, gente, ó, um rolinho de espuma. Eu quis trazer para vocês uma peça rápido e facinho de fazer para você conseguir ter um retorno rápido aí na sua casa, no seu ateliê, tá bom? Isso é ótimo, né? Ó, coloco aqui direto, sem pretensão. Não precisa se preocupar muito, porque o rolinho de espuma te dá essa facilidade de trabalho. Ó, estiquei bem. Lembrando, Claudinha, o rolinho de espuma, ele cria uma textura. Então, é importante você não colocar muita tinta. Terminou de passar a sua tinta, pega o rolinho aqui com a mão, ó, passa bem levinho. Ele vai tirar todas as bolhas que tem no seu MDF, na sua pintura, e vai deixar a sua pintura bem lisinha. Ó, deixa isso daqui secar. Secou, vou pegar uma lixinha dessas. Eu gosto de trabalhar com essa lixa, chama lixa portuguesa. Ela é facinho de trabalhar, essa daqui tem 320 grãos. Lixei isso daqui, passei uma segunda de mão. Tá prontíssima a minha peça, ó. Ela vai ficar assim. Sequinha, duas de mãos. Bem lisinha. Entre uma de mão e outra, a lixa é importante pra deixar o seu trabalho liso. Sempre vamos pensar que eu tenho que entregar o meu melhor. E não posso entregar uma peça áspera. As peças não podem, então... Lixadinho fica uma coisa, né? Trabalha a sensibilidade da tua mão. Passou a mão, sentiu que tá áspero? Pega lá a lixa de novo e vamos trabalhar essa peça. Pintei isso daqui, agora eu vou trabalhar com a decopagem no papel de scrap. Eu trouxe aqui esse papel, aqui só pra demonstrar como que a gente corta, tá bom, Cláudia? Esse daqui é um papel que tem 20 por 20, porque a minha peça é pequenininha, né? Então, eu tô trabalhando aqui com produtos que eu consiga... Ui, deixa eu tirar daqui pra... Peraí, já peço. Só pra não cair aqui, porque senão eu vou sujar todo o nosso cenário. Vou pegar a minha caixa aqui, ó. Eu vou fazer a decopagem na tampa. Pega uma régua de metal. Eu gosto de trabalhar com essa que ela já começa no zero. Ela não tem aquele ganho de meio centímetro antes. Vou medir a minha peça, tirando a topia aqui, né? As nossas caixas têm esse trabalhado do MDF do lado. Tiro isso daqui, porque senão dificulta o nosso trabalho. Meço, ela tem 18 centímetros. Eu vou cortar. Pego aqui, eu tenho essa guilhotina que facilita muito o nosso trabalho. Mas se você não tiver, não tem problema, não. Tesoura, régua, lápis, mede e tá tudo certo. Seu trabalho vai ficar maravilhoso. 18 centímetros. Eu venho aqui na minha guilhotina. Pra deixar um acabamento bem legal e não ter que ficar lixando e dar o acabamento da pintura por baixo, tira um centímetro só. Então, se eu tenho 18 centímetros de largura, corto esse meu papel no 17.9. Isso vai te ajudar muito. Ah, tira um milímetro. Tira um milímetro. É maravilhoso. Isso daqui te ajuda na finalização do teu trabalho. Tirei aqui. E no comprimento, na altura, eu tenho aqui 11.5, faço 11.4. 11.4. Cortei. Tenho aqui o meu papel prontinho pra ser colado. Vou colar isso daqui com cola branca PVA extra. Sem diluição, não dilui cola, viu gente? Gente, não precisa e não é uma economia. É uma economia que não há necessidade, tá bom? Vamos trabalhar aqui, ó, só com a cola branca. A decupagem, Cláudia, é muito legal a gente falar. É um trabalho que te ajuda muito, facilita. Você tira as cores do seu trabalho ali do seu papel. Você olha, quer dizer, você pega uma que converse e já manda ver. Pronto, peguei, tirei a cor azul do meu próprio papel. Então eu vou trabalhar. E tem outra coisa também, é tão rápido, né? Rapidinho. Você cola e pronto. Pronto, acabou o seu trabalho. Tá ali. Trabalho maravilhoso pra você entregar. Aliás, eu adorei essa escolha que você fez. Porque o azul marinho com esse papel, né? Gente, o azulejo português, ele é chique, né? E combina com chá, né, gente? Essa coisa clássica, né? Muito legal. Ó, um pincelzinho de cabo amarelo, desse de cerdas duras. Pra eu ter uma boa colagem, não posso ter excesso de cola. Então aliso bem, ó. Pego meu pincel, tiro o excesso. Nada de excesso, ó. Coloco meu pincel direto na água. Olha aqui, né? A gente tem, esse papel, ele tem escrita. Então eu tenho que ver qual é a direção que eu vou colar. Quem nunca, quem nunca no artesanato colou um papel de ponta cabeça que atire a primeira pedra. Ó, coloquei aqui certinho, deixando as bordinhas. Vou pegar essa ferramenta que chama dobradeira. Tá. Não tem isso daqui? Uma espátula dessas que a gente encontra em loja de construção. Não tem? Pega um cartão de crédito. Não tem paninho, ó. Nada é desculpa pra não fazer. Vamos trabalhar com o que a gente tem. A dobradeira é bom porque eu aliso e firmo essa colagem aqui. Evito de criar bolha se eu coloquei cola demais. E se tiver cola demais, conforme eu passo aqui, ele vai tirar o excesso lá de baixo. Colei, ó. Tá prontinho a nossa tampa. Sem problema nenhum. Peguei aqui a minha tampa. Então, vou fazer um detalhe. Vamos fazer uma graça? Porque a gente gosta de graça, né? A gente gosta de colocar um item a mais. Eu trouxe aqui algumas opções pra gente mostrar que é uma caixa de chá. Peguei um recorte de MDF. Peguei um recorte de MDF. Posso pegar um trabalhadinho assim. Posso trabalhar com um redondinho. Um redondinho, né? Isso. Ó, aqui. Posso trabalhar com um redondinho. Posso colocar a palavra chá. Prontinho. Tá aqui em cima. Acabou a minha peça. Pegou? Pra terminar, só pra deixar aquele detalhe bacana. Agora, ó. Olha aqui, ó. Uma ferragem. Coloco um ganchinho como puxador de metal. Um pezinho de metal. Um tassel em seda. Olha que charme que ficou. Pronto. É isso, né? Uma peça rápida. Vende como água. Pega aí Dia das Mães. Pega qualquer momento que você tem de época sazonal. Vende. E vende muito. Tenho certeza disso. Aliás, daqui a pouco, eu sei que falta muito pra algumas pessoas, mas daqui a pouco pra quem faz o artesanato, já é Páscoa. Você pode fazer caixinha pra colocar, inclusive, ovinhos. Tiro aqui esse aplique que tem um bolinho, coloco um coelhinho aqui em cima, coloco aqui dentro um bombonzinho. Olha que presente charmoso. Olha que graça que vai ficar. Show. Não é? Amei. Muito obrigada, meus parabéns, Adri. Muito obrigada. Lindo o trabalho dela, né? E uma aula gostosa da gente acompanhar. Tenho certeza que você gostou também. Vai aprender mais com a Adriana Miranda. Ela tá no Instagram como adrianamiranda.artesan. Adriana Miranda.artesan. E tem um canal no YouTube que a Adriana Miranda não tem erro, gente. Cola nela pra aprender mais e mais. Olha cada ideia linda que ela tem. Olha esse baú, que espetáculo. Gente, que coisa mais linda. Que técnica é essa? Madeira de demolição, Cláudia. Uma madeira de demolição que é arraso em qualquer peça. Olha que linda, hein? Pode fazer numa placa, pode fazer numa caixa. E ela é uma madeira de demolição com relevo, né? Relevo, a gente faz relevo. Vamos ensinar essa técnica da próxima vez? Vamos. Pode até ser nas plaquinhas, não tem problema. Fechado. Combinado. Até a próxima. Muito obrigada. E você vem aqui comigo. Você sabe que pra fazer artesanato precisa ter esse bom olho, né? Porque a gente tem que caprichar nos detalhes. E os detalhes a gente realmente precisa enxergar. Por isso eu falo, gente, por esse e por outros motivos, cuide da sua visão, porque é um bem muito precioso. E aí E aí E depois...